A gente aconselha sempre a todos os dispositivos que são, tipo, os dispositivos Wi-Fi da residência, ser ligado no cabo. Cada um tem que estar ligado no cabo. TV, computador, notebook, tem a possibilidade. Os roteadores que tu tem no quarto lá, levam o cabinho até ele para ligar. Você elimina um possível problema de interferência entre os roteadores. Você está no cabo, não vai ter problema.